As micro, pequenas e médias empresas desempenham um papel vital no desenvolvimento econômico e social de qualquer região. Em Rondônia, essas empresas têm um impacto significativo na geração de empregos, no fortalecimento da economia local e na promoção do empreendedorismo. As micro, pequenas e médias empresas são extremamente relevantes para a economia. Segundo o SEBRAE, elas representam 98% dos empreendimentos do país. Respondendo a 27% do PIB nacional. Além disso, elas são responsáveis pela geração de 58% dos empregos formais no setor privado. Em Rondônia, essas empresas desempenham um papel fundamental na formação de novos empreendedores e na promoção de ideias inovadoras. Com custo de entrada mais baixo em comparação com as grandes corporações, as MPs e MES permitem que indivíduos com recursos limitados iniciem seus próprios negócios, impulsionando o desenvolvimento econômico e a diversificação do mercado. As MPs e MES em Rondônia têm um papel importante na preservação da identidade cultural e valorização dos recursos locais. Muitas dessas empresas estão envolvidas na produção de produtos artesanais, alimentos típicos e artigos culturais, promovendo a diversidade cultural da região. Ao valorizar os recursos naturais e culturais de Rondônia, elas contribuem para a construção de uma imagem positiva do Estado. MES em Rondônia e Rondônia